Carrie June and Paul B. Provavelmente você já viu essa mininota lá no explorar do seu Instagram ou no sugerir do TikTok, cara, tenho certeza. Tenho certeza absoluta que você já viu. E eu não quero te causar problema, tá bom? Então se você tá vendo isso aí no horário de jantar, sua mulher tá perto, eu não vou fazer comentário nenhum sobre isso porque eu tenho respeito ao meu casamento também. Então pode assistir, pode chamar sua mulher pra ver que não vai ter depravação, esse canal não tem. É isso ou não é o Jardim? Com certeza. Aliás, Rubão, aliás, essa mininota apareceu justamente no nosso canal por causa disso, cara. Nos últimos meses parece que foi a influenciadora fitness que mais viralizou, que mais deram impressões aí nos celulares dos homens e das mulheres, mas eu não sei porquê, Rubão. Eu particularmente, ó, antes de mais nada, eu vou mandar a real pra vocês aqui. O Warzone está aberto, são vagas limitadas porque o carrinho fecha quando o desafio começa, tá bom? Como é um desafio que vai ter prêmio em dinheiro, tem muita coisa envolvida, a gente vai fechar as vagas logo e não vai ter mais como entrar na turma desse Warzone. Então se você quer conferir, cara, corre aqui no link que tá na descrição que você vai ver como você vai ter acesso ao Warzone tendo dieta e treino personalizado pra você seguir um protocolo de transformação de oito semanas comigo, tá bom? Eu acho que você não poderia perder, cara, na moral, tá muito foda. Olha as transformações do Warzone que nós temos já, com poucas edições. Faça parte e concorra até uma bufunfunha, quem sabe, no Kicks aí pra você, tá bom? Bom demais, hein? É, eu acho que ela chama a atenção das mulheres também. E é por isso que eu falei que não tem problema assistir esse react com a sua mininota aí. Ela tem um tipo físico que parece agradar muito as mulheres. Muito. Porque é esse, ó, primeiro tem um antes ali que dá pra ver que ela se construiu, né? Ela se moldou mesmo com o treinamento. Ela tinha um físico estético, percentual de gordura abaixo, coisa e tal. Mas faltava alguma coisa de fato, dava pra ver que faltava um pouco de desenho nos glúteos, um pouco de volume ali na região. E olha a diferença, né, mano? É um físico que, assim, quem segue o canal já viu o físico mais agressivo, mais seco, mais condicionado. Mas o balance, essa parada de você ter estética junto com um nível atlético é que impressiona, né? É uma pele que comporta definição, tem músculo no lugar certo. Dá pra ver até que ela tem um percentual de gordura não tão baixo assim, né? O glúteo dela, por exemplo, guarda um pouco mais de gordura do que a par da frente. Vamos ver. Olha aí, para, 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 para. Olha o que eu tô falando, ó. Tipo, ela, olha como ela consegue transitar nessa parada de, tipo, dá pra ver que ela tem massa gorda no corpo ainda, dá pra ver. Mas parece que foi pro lugar certo. Tá tudo lá na parte do glúteo dela, o que dá mais desenho ainda, não fica tão alto a ponto de atrapalhar a cintura, né? E ela consegue ter uma definição grande, cara, na região. Surreal. E olha uma moça bonita, né? É, cara, é muito, é, é muito simétrico. E a simetria traz esse efeito estético, né? É muito doido isso. Caiu um pouco do treino dela, vamos ver no que ela se baseia. Tá fazendo errado esse exercício. Volta lá. Esse exercício aí, ó, é, que é a elevação de pernas na paralela, é, não esse, né? O de frente. É muito comumente feito dessa forma, com o joelho semiflexionado e erguendo. O que acaba fazendo uma movimentação anormal do seu quadril. Ali, a região da sua lombar pode ficar desprotegida, dá um pouco de dor. Então, o que seria ideal, cara? Seria você subir o glúteo, girar a bundinha assim, sabe? Tipo, fazendo uma bundinha de gaveta assim, ó. Que é esse ponto que ela tá aí, ó. Subiu, pum. Coloca lá, Will. Aí. Nota como aí não tem como o glúteo dela encostar, porque a lombar tá toda preenchendo o banco. Ela deveria segurar dessa forma, não deixando que a perna descesse tanto e o joelho tinha que estar totalmente flexionado. Trazendo ele bem na altura do peito e descendo pouco, entendeu? Aí ela ia trabalhar só o abdômen e ia ficar bem protegido. Mas eu sei que ele é comumente feito assim, né? Infelizmente, não dá pra extrair o melhor desse movimento. O cabelo dela é bem massa, né? Ela joga o cabelão pra cima, assim, aí fica bem doido. Ah, é uma adepta de elevação pélvica, né? É um exercício que ainda, não sei porquê, divide opiniões. E pesado, né, Rubão? Igual você falou, não adianta fazer elevação. Não. O glúteo é um músculo muito forte. Então, é isso aí, cara. É colocar, é peso de agachamento. Elevação pélvica, pra vocês terem uma ideia. Pra funcionar, tá? Falou nele, tal danada aí, agachamento. Hacking invertido também, outro crucificado. Leg press. A mim, no tempo inteiro, esse ângulo não favorece, não, William? Sabe o que parece ali, cara? Parece que o taradão da academia sentou numa mesa, tá ligado? E falou, vou filmar essa menina aqui e jogar na internet. Né? Não fica uma filmagem meio taradão de academia assim. Sua academia tem um taradão? A minha academia tem taradões. Duas coisas que eu reparo aqui, Rubão. Não sei se reparou. Ela adora... O que você tá rindo, Rubão? Não, mas é sério. Ela tem um... Ela não gosta de suor demais, hein? Porque você viu que ela embrulha até o negócio aqui de onde... Verdade, né? E você viu que ela coloca uma toalha de praia aqui pra... Caraca, verdade, a minha colocou... É... Uma toalha de banho. Deve ser muito nojenta, velho. Será, cara? Ou ela sua demais, não quer atrapalhar o próximo que vai revezar com ela? Não. Será que ela toma uns pré-treme meio forte aí? Se ela sua demais, eu vou mandar um insider pra ela, mas... É. Mano, agora você me bugou, velho. Realmente, ela tava com tudo coberto ali. E aí não tá, ó. Ela não deve ser super nojenta. Parece que ela agasalha tudo mesmo. Não sei. É. Bom, nitidamente, diferente de outros casos aqui, todos os exercícios que tem na mina, ela tá treinando pesado. Todos. Todos. Todos você pode ver que ela tá com uma dificuldade em vencer a resistência ali. Eu gosto disso. Ó. E agacha bonito, velho. Agacha bonito. Tem técnica, menina. Freia bonito. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem muita variação de exercício. Esse aí... Ô, louco. Calma, calma, calma. Eu acho que ela ficou putaça e deu um burlado. Deu um twerking. Não disse a twerking. Ela tá mostrando... Ela deve ter programa de treinamento, porque ela tá mostrando... Olha lá, ó. Tá mostrando muitas formas de treinar com poucos equipamentos. É. Eu gosto disso também. Eu acho que a variação é importante. Aí já não gostei. Esse é polêmico, hein? É. Eu queria chegar nessa parte aqui... Sim. Deixa eu só fechar o que eu tava falando lá. É... Ela tá mostrando muita variação. Mostra que é possível você treinar com poucos implementos. É... Mesmo isso não sendo o melhor, tá? Mas ela tá fazendo o papel dela. Ela tá informando o pessoal. Muitas meninas devem seguir ela por isso. Por isso que eu disse pra vocês que ela parece chamar a atenção muito das mulheres. É... Ela se... Ela se vende de um jeito pouco sexual. E eu gosto disso. Né? Porque apesar dela mostrar, tipo, abdômen pra caramba, glúteo e tal, ela não tá numa pose sugestiva. Ela tá numa coisa um pouco mais estética, assim. Eu acho isso bacana. Acho que é um ponto positivo pra ela. E ela tá mostrando essa variação aí de treinamento com poucos exercícios. Esse aí, esse bendito aí, já é diferente, cara. Eu já usei, tá? E tô falando porque já testei. Já testei em mim. Já testei na Dura. Já testei em vários atletas meus. E não tem posição confortável pra ele. Não tem. Né? Diferente, por exemplo, de um rack machine invertido. Em que um simples ajuste que fizeram na indústria já fez com que ele se tornasse um exercício mesmo. Esse aí não tem, cara. Porque o deslocamento da plataforma, ele tá indo numa direção em que sua articulação tá trabalhando na diagonal. Não tem como isso funcionar, tá? Ah, mas eu faço, pega. Pega. Eu sei que pega. Mas existe uma tensão mecânica ali na sua estrutura óssea, tá? Então, pela falta de conforto, pela falta de praticidade, esse vai ser um dos poucos exercícios que vocês vão ver o coach Rubens contraindicar, tá? Por tudo que pareça. Sem contar que ela, é, não tem como, não tem nem como defender ali, pra falar a verdade. Pedrinha abdutora. Pesado, hein? Pesado. E olha o movimento. Volta lá de novo. Pô, cara. Por incrível que pareça, tá, pessoal? A menina é muito bonita, tem um corpo muito bonito, mas o fato dela treinar bem me dá muita vontade de comentar. Olha o encaixe do quadril dela no final do movimento. Olha que interessante. Olha como ela consegue trazer o glúteo e contrair ele ali. Muito do que tá faltando pra vocês, às vezes, é trabalhar também pensando no que você tá trabalhando. em como você pode extrair mais dele, como pode ficar mais difícil, né? Pelas suas próprias vias. E é o que ela tá fazendo ali. Isso é ser bodybuilder. É deixar o treino difícil, não fácil. Entendeu? Esse eu não vi. É, esse eu já vi também. Não acho que tem um... Pô, vários exercícios polêmicos, hein, velho? Não acho que tem, assim, um problema muito grande pra você, mas também não acho que pegue tanto, tá? Você vai andar freando ali, então o glúteo dá uma ativadinha, mas nada demais. Esse aqui, Luvão, vou te falar uma coisa, hein? Esse aqui é polêmico. Ele é polêmico, mas posso falar pra vocês? Ele tem fundamento e ele é violento. Violento. Ele tem fundamento, ele consegue fazer com que você fique com o seu tronco estável, paradinho, né? Então consegue movimentar sua articulação de joelho e quadril e tornozelo, obviamente, né? E ele pega. Se você fizer ele, ele pega, ele dá pouca sobrecarga lombar. É brabo. Esse exercício é brabo. É bom. Porra, a mina tem um físico muito completo, velho. Olha o detalhezinho, ó. É, isso aí também não é o jeito mais indicado, fazendo uma anilha, né? Mas infelizmente as academias normalmente não têm uma rampinha pra você. O ideal seria uma rampinha. Esse tênis não é muito indicado pra fazer esse tipo de treino também. Eu gostaria que ela tivesse com um tênis mais sola fina, uma coisa assim, né? Mas ela tem muita técnica, mano. Ela tem muita técnica. Ela desce freando bonito. Ela tem o setpoint certo. Ela tem a cadência. Pô, a mina é... Não, é o puto acachamento pesado, cara. Não dá pra ver ali, mas parece que tem duas de 20 cada lado ali. Ou, Will, eu não sei se você montou isso, mas ela não treina leve, velho. Ela não... Não teve um exercício ali que você visse que tava... Ah, ela tá tirando onda. Mano, é tudo no talo. Ó, ela pegou um landmine. O nome disso é landmine. Tem ali a barra. Ela tá sendo segurada por um cubinho onde a barra encaixa ali dentro, né? E aí ela colocou o peso todo dentro e tá fazendo um agachamento ali. Como se fosse um goblet, né? Só que com a ajuda do landmine. Muito legal. Ela treina bem, mano. Ela é uma mina que treina bem. Treina forte pra caramba. Deve ter... Olha aí, velho. Consciência da mina pra fazer um movimento. Porque ela desloca o peso pra frente, ó. E ela só consegue deslocar porque ela tá usando muito o glúteo dela, né? Extensorinha. Eu curto o cabelo dela, velho. Acho da hora. Tem muito cabelo aí. Estilosa, velho. Mini estilosa. Boa. Olha lá. Ela soa pra caramba o bom lá. É, é verdade. Olha lá. Verdade. Dá até uma piadola, Will. Vou te contar uma piada, cara. Diga aí, diga aí, diga aí. O cara foi numa balada e ele tinha o mesmo problema da Carrie June, tá ligado? Ele suava muito. E aí ele começou a dançar, cara. Ele dançava, ele dançava e começou a esquentar. E aí ele começou a espirrar suor na galera, tá ligado? Dançando, dançando. Aí uma mina tomando suor na cara, você chega nele e fala assim... Ei, você sua, hein? Aí ele falou assim... Também você seu, gato. Cara, essa é a Carrie June. Baita influencer a Carrie June. Legal pra caramba, cara. Fazer um vídeo dela. Sempre vi o Instagram, o TikTok dela sugerindo lá. Tem a oportunidade, foi muito bacana. Lembrando que se você tá afim de meter uma transformação doida igual a da Carrie June, e o Airzone está com vagas abertas, porém, finalizando os dias em que você pode se inscrever. O link tá aí na descrição. E garanta a vaga no exército mais brabo que você já fez parte na sua vida. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau.